E agora o espaço aqui para falar de um resultado excelente da natação brasileira no Mundial de Esportes Aquáticos em Budapeste, na Hungria. Medalha de prata no revezamento 4 por 100 livre. Depois de passar a primeira metade da prova em terceiro, o Brasil reagiu e passou a disputar o ouro com o time americano. Os Estados Unidos venceram nas últimas braçadas com uma diferença de 28 centésimos. Bruno Fratos, Marcelo Quierighini, Gabriel Santos e César Cielo quebraram o jejum de 17 anos. A última medalha de um revezamento brasileiro numa competição de alto nível tinha sido bronze na Olimpíada de Sydney.